Gala Falar, aqui é o Taco e hoje nós vamos falar sobre a Eagle, essa pistola maravilhosa, muito gostosa de jogar e muito divertida também de jogar, que eu considero uma das minhas favoritas, se não a minha favorita eu diria, de se jogar com, de ter em mãos, é muito divertido jogar com essa arma, daqueles pau, pau, untaps, aquele estilo bonito que faz o adversário capotar, dessa expressão famosa do Counter Strike. Pra começar a falar de Eagle aqui, né, eu queria falar um pouquinho de alguns jogadores, né, que são grandes referências aí na Eagle, um mais atual eu diria que o próprio Nico, né, que joga muito bem também com ela, consegue várias boas kills, e lá no passado eu vou puxar o jogador belga, né, quem aí já acompanhou o Scream das equipes francesas que jogou aí durante a sua carreira no CS, acabou migrando pro Valorant depois, mas é um jogador também bastante conhecido por usar essa arma. E por atirar ali, né, com muita calma, dando uns one taps, né, como ele era famoso. E aí você fala, pô, Taco, mas por que você tá trazendo esses jogadores? Inclusive, deixa aí nos comentários também alguns outros jogadores que vale a pena ser citado, que jogam bem com essa arma também. Mas enfim, eu trouxe esses dois jogadores, né, que são dois jogadores bem conhecidos, o próprio Nico também bem atual, porque se você prestar atenção nesses jogadores, você vai ver que quando eles estão com um rifle, por exemplo, um AK, né, que tem muita semelhança com a Eagle, as duas matam com uma bala na cabeça, Recoil também é muito forte. Se você prestar atenção nesses jogadores, são jogadores que gastam pouquíssima bala pra atirar de rifle, né, então a tela do Nico, por exemplo, quando ele tá atirando confronto assim com um cara, principalmente a média e longa distância, normalmente, né, é mais tap, arrastada de mira, né, ele não gasta muita bala pra acertar a cabeça do cara. Então esses jogadores têm eficácia muito alta aqui, uma precisão muito alta, na verdade, né, um reflexo também apurado, uma velocidade apurada aí de mexida de mouse, uma consciência, né, de sensibilidade do mouse absurda, e eles, obviamente, usam e abusam desse estilo, e eles são muito bons fazendo isso. O screen também tem muito essa característica aqui do Nico, né, se você olhar é uma tela mais, né, mecânica parece, sabe, mais técnica assim, com a mira muito, sabe, sempre na altura correta. E aí você vai falar, pô, tá, como é que você tá falando de AK já, o vídeo ainda era de Eagle, o cara já veio trazer AK aqui, pô, AK você já falou de AK, pô, falou já lá da vídeo lá da, né, como não pinar mais no CS, tá aí que eu fiz o vídeo aqui também. Mas enfim, o que eu tô fazendo da AK? A AK, assim como a Eagle, como eu já citei, tem um recoil, né, muito forte, muito elevado, então perceba que quando você segura o spray da AK, a mira vai pra cima, né, o recoil puxa ela pra cima, aqui ó. A Eagle não tem a opção automática, né, como a AK, não é uma metralhadora, então tem que ser um tiro por vez, porém, se você forçar esse tiro várias vezes, ele também vai indo pra cima, ó. Começou aqui e foi pra cá. Então tá aí uma semelhança interessante pra gente, né, desenvolver, né, pra gente ir pensando, e é esse recoil. Logo, sabendo que a Eagle tem esse recoil tão poderoso, se você, né, dá um spam maior, você tem que automaticamente atirar, né, com mais calma. Então a Eagle é uma pistola que, obviamente, tem exceções, e uma delas é a curta distância, mas média e longa distância, você atira com calma. Um tiro por vez. Então perceba que tem esse timing do momento que eu dou o primeiro tiro, e aí tem um segundinho, que é o tempo que a arma tá se recuperando pra ficar precisa de novo. Então é muito importante entender o timing que a Eagle fica precisa de novo, entendeu? Você pode ver muitos jogadores, eles usam a opção do Q, né, então eles atiram e trocam, e aperta, muda pra faca e muda pra pistola bem rápido. Essa é uma forma de você meio que entender um pouquinho o timing da Eagle, mas não é a forma, a melhor forma, eu vou explicar. Tem muitos jogadores que fazem isso aqui, ó. Né, é bonito, fica legal na tela, não sei o que. É garantido também que a eficiência, né, eficiência não, a precisão, isso eu tô sempre trocando as palavras. É garantido que a precisão da Eagle vai tá recuperada, né, resetou já o recoil. Porém, não é a forma mais rápida, entendeu? Dá pra fazer isso aqui num timing mais rápido, entendeu? Então é muito importante você entender esse timing aqui da Eagle, entrar, né, prestar atenção quando que ela reseta. Um, um, dois, um, dois. Mas isso é algo que você vai percebendo, jogando e treinando, porém, um jeito de começar, né, prestar atenção nisso, é atirar com calma. Aí você vai falar, taco, você tá falando que com o Eagle eu tenho que atirar com calma. Dá um tiro por vez. Pá, pá, pá. Aí eu vou ficar parado e o cara vai, tá ligado? Vou parecer o bot Shed lá, parado no, atirando no cara. Isso também é muito importante. Eu já falei um pouquinho, eu já falei um pouquinho de piques, né, naquele, mais uma vez, no vídeo aí, que vamos deixar aí na tela pra vocês, de como não pinar no CS2, né, as aberturas de ângulo. Então, aquele vídeo é importantíssimo pra você jogar de Eagle, pra começar. Então, você prestar atenção em todos os ângulos, saber abrir direitinho todos eles, visualizar, por exemplo, eu consigo visualizar aqui antes de abrir, né, e ali vai ter mais ou menos o banco, o forest, né, vai ter lá o cara com a cabecinha. Então, eu já consigo mais ou menos colocar a mira, já vou abrir onde eu quero com a mira, entendeu? Já mirando aqui na parede, então, deu o click aqui, deu o click aqui, pá, não tem nada, agora eu vou mirar mais ou menos ali no banco, entendeu? Tô visualizando isso. Isso vem também com experiência, muito tempo de jogo, então, ó. Já peguei mais ou menos a altura. Enfim, isso a gente falou bastante no outro vídeo, mas é muito importante também pra esse vídeo aqui de Eagle. E aí a gente volta a falar, pô, tá, mas aí eu vou ficar tirando parada igual o bot Shed? É muito importante você abusar da movimentação, né, do CS, enquanto você reseta esse recoil da Eagle. Então, por exemplo, quando eu dou um tiro aqui, eu vou usar um tempinho que eu... Esse tempinho aqui, ó, que vocês vão perceber, né, que o recoil vai voltar, eu vou usar pra abusar um pouquinho do AD, AD e frear o meu boneco. Então, ó, atirei aqui, dei um IGP pra esquerda, ó, freiei, freiei, freiei. Então, quando você atira de Eagle, é muito importante você dar essa sambada no boneco, enquanto o recoil da arma tá voltando, né, do tiro tá voltando. E aí o seu boneco fica difícil do cara acertar, entendeu? Você não fica estático, ó, você vem pro lado, pro outro, freia. E é muito importante também o freio do boneco, ó. Se eu só apertar D aqui e atirar, ó, ó o tiro onde foi, tá vendo? Só apertar A e atirar, tá vendo? Não vai muito preciso do tiro. O boneco não freia, então tem que frear o boneco, é importante isso, frear o boneco. Então, ó, D, A, um, A, D, um, D, A, um, A, D, entendeu? Esse freio, essa movimentação, continuar se movimentando, é muito importante, enquanto você espera esse recoil da Eagle voltar. Então, ó, vou atirar aqui, esperou, vou atirar aqui, quer andar mais, não dou, não, nada. E esse aqui é o timing quase que perfeito do recoil que eu tô atirando, nesse timing aqui, ó. Você vê que raramente o meu tiro não vai onde a minha mira tá, quando eu atiro nesse timing. Agora eu vou tentar atirar mais rápido, ó. Tá vendo? Nem sempre, ou muito improvável, que a minha bala vai exatamente onde eu tô quando eu tô atirando muito rápido desse jeito. Então, desse jeito é bom. É quase que o timing, né, perfeito. E sempre abusando desse A, D, A, D, A, D. Outro recurso importantíssimo também aqui de Eagle é agachar. Agachar, pelo menos, lembrando que a maioria das coisas que eu passo aqui pra vocês são coisas da minha visão. São coisas, né, que eu masterizei durante anos e CS. Então, eu curto muito, né, principalmente durante a trocação, agachar de Eagle. Principalmente quando você tá nas últimas ali. Você sabe que só tem mais um tiro pra dar. Meu Deus, mais uma bala aqui no meu pé, o cara vai me matar, eu preciso acertar essa. Quando você agacha, você meio que aumenta a precisão. Então, ó, agachou. E até andando aumenta a precisão, digo, né. Então, ó, agachado aqui, ó, tô andando, ó. Tá vendo? Tô andando. Viu? Então, agachar é um recurso importante também, que você não consegue fazer se você tá correndo, obviamente, né. Outra coisa também que ajuda, né, nesse negócio de agachar, é que você também diminui, diminui não, você muda, né, o nível da mira do cara que tá atirando você. Então, você tá aqui, ó, tá dando aqueles duquezinhos, entendeu? Então, atirou, levantou, agachou, levantou, atirou, agachou, entendeu? Então, você tá o tempo todo deixando o seu boneco, né, mais difícil de ser acertado pelo adversário que tá trocando tiro com você. Eu diria que isso aqui, né, é um pouco aquele negócio de mudar os ângulos, né. Então, tá sempre mudando os ângulos, né, onde o cara tá sempre se movimentando, etc. Principalmente com essa arma aqui, que você precisa desse tempo, né, pra voltar o recoil. Muito importante. E aí, eu venho falar aqui com vocês a parada da curta distância, né. A curta distância da Eagle é muito forte e já foi mais forte no passado também. Por que já foi mais forte no passado? Por que você matava com dois tiros no peito de curta distância? Agora, né, já faz um tempo, na verdade, a Valve mudou pra três tiros. Então, pum, pum, tem que dar três tiros pra curta distância pra matar o cara. Isso foi uma atualização boa pra mim, porém, a Eagle ainda continua uma arma boa pra curta distância. E aí, na minha avaliação, um dos únicos momentos que vale a pena você atirar correndo de Eagle, né, como se fosse uma pistola menor, como se fosse uma CZ, uma P250, que tem mais precisão, né, quando você corre. Com a Eagle você também consegue fazer isso. Porém, é importante que você pense em compensar a mira que vai pra cima por causa do recoil, entendeu? Então, ó, se você segurar a mira aqui, quero matar um cara que tá aqui. Então, se você segurar o spam da Eagle do jeito que ela vai, normal, natural, ela vai pra cima, né. A primeira bala pode vir aqui, a segunda, talvez, mas a terceira é bem provável que vai pra cima. Então, é muito importante você compensar jogando o mouse pra baixo, né, no momento que isso aí for rolar. Então, ó, tá vendo que eu tô jogando o mouse pra baixo, ó, pras balas continuarem indo pra baixo? Se eu não jogar o mouse pra baixo, ela vai pra cima, ó. Tá vendo, ó, já foi um tiro pra cima? Terceiro ou segundo, que eu não contei direito? Enfim, é importantíssimo você, se você quiser, né, correr de Eagle e dar aqueles três tiros rasgando o cara que tá aqui. Se o cara puxou, acabou a bala do cara. Ou você quer rasgar mesmo os caras entrando aqui na caverna, por exemplo. A melhor maneira de fazer isso, né, é uma forma boa de jogar de Eagle, não é ruim você fazer isso, se você quiser pegar esse aqui ou aqui. Porém, é importantíssimo você entender esse recoil, você entender essa compensação de mira. Matar um cara que tá ali, por exemplo, ó. A minha mira, pra ir, ó, ela tá quase no chão pra eu conseguir acertar ali, ó, entendeu? E agora eu já comecei errado, né. Mas se eu for só mirando pra cima, a mira já tá aqui, assim, ó. Os tiros já estão indo pra cima, não é interessante. Então é importante você tá essa compensada, entendeu, ó. O mouse bastante pra baixo, assim como você faz também com a K, né. Essa é uma das únicas formas que a Eagle vira uma pistola, talvez, semi-automática, vai. E aí, pra finalizarmos, né, é muito importante, mais uma vez falando, é muito importante essa noção de visualização, essa noção de pixel, essa noção de passar do ângulo dos adversários quando você tá jogando de Eagle. Então, por exemplo, se eu tô querendo matar um jogador ali na cabecinha de Eagle, se eu aparecer aqui, ó, nesse ângulo, é muito provável que ele cravar, ele vai me ver primeiro, porque é um pique pra esquerda, e ele vai, muito provavelmente, me matar. Sabendo disso, qual que é uma estratégia que eu uso pra evitar esse pique aqui da esquerda? Por exemplo, eu tento passar muito rápido aqui pra esquerda e abro em vestido muito rápido também. Então eu faço isso aqui, ó. Passei, voltei dando, entendeu? Porque isso aqui já é vantagem pra mim. E isso aqui, às vezes, ele não consegue... Acerta um tirinho, mas não consegue me matar mesmo, entendeu? E aí eu já consigo voltar dando na cabeça dele aqui, por exemplo. Essa noção é mais do que importante você ter de Eagle pra todos os ângulos que você for abrir. Muito, muito, muito importantíssimo. Outra coisa também muito importante de Eagle, a Eagle é uma arma, até longa distância, mata com um tiro na cabeça. Dá as pistolas, né, é a única que faz isso. Então é muito, 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 muito importante você sempre andar com a mira alta, com a mira na altura da cabeça, né? Então, ó, sempre com a mira alta, com a mira alta. Isso aqui é importantíssimo treinar, né? Tem muitos jogadores que andam com a mira meio bambu, com a mira meio pra baixo, assim, ó. Então, com a Eagle, especialmente com a Eagle, é mais do que importante você estar com a mira na cabeça sempre, né? Na altura da cabeça, na cabecinha aqui, em cima da caixa da liga, ali no, agachado no, na direitinha ali da jungle, na frecinha de a janela, aqui no fogo, meio corpo no fogo, aqui no default, ali na base CT, entendeu? Então todos esses ângulos aqui, sempre com a mira na cabeça, ali também atrás da caixa, na Nilba. Então, ao meu ver, os dias que eu tô jogando calmo, jogando, prestando atenção na posicionamento de mira, prestando atenção no recoil da Eagle, tendo calma pra atirar, não desesperando. Muitas vezes você tem que contar que o cara vai pinar também em você, tá ligado? Muitas vezes você atirou aqui de Eagle, o cara já deu um tiro em você, você sabe que não tem mais recoil pra atirar? Véi, aceita, movimenta mais, volta ao recoil e depois você atira de novo e vai pra aquela última bala agachado, por exemplo, entendeu? A Eagle é uma arma muito dinâmica, né? Tem várias formas de jogar com ela, não tem uma forma melhor, tem muitos jogadores ótimos aí com ela. E eu espero que vocês tenham gostado, essas são as dicas aí que eu tenho pra deixar pra vocês. Deixa o comentário, deixa o like aí no vídeo e siga o nosso canal para mais aulas e mais vídeos como esse. Tamo junto. Tchau.